E aí galerinha, chegou aquele vídeo que todos estavam me pedindo, como farmar gold. Presta atenção no caminho aí, o caminho é bem simples, pra quem não conhece é o caminho para a ilha. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês quanto é possível fazer de gold em 30 minutos de hunt. Gente, chegamos na primeira cave, essa é a cave menos 1, você irá enfrentar minotauros warlocks e minotauros vanguardes. No minimapa eu estou mostrando ali as criaturas, como de costume. Eu aconselho no menos 1 você vir aqui level 60 a mais, com skills boas e o set do level. Esta é a cave menos 2, você irá enfrentar minotauros warlocks e ghosts. Eu aconselho você descer aqui embaixo, level 80 a mais, com skills boas e o set do level. E chegamos a cave menos 3, essa é a maior cave. Esta você não precisa se preocupar, você pode dividir com várias pessoas, pois o respawn é rápido. Eu mesmo quando caço aqui, eu caço só no miolo da cave, fazendo a volta sem ir para as pontas. E já dá tempo de fazer a volta e os mobs terem respanados de novo. Eu aconselho vocês descerem aqui, level 100 a mais, caso vocês queiram usufruir da cave toda. Mas um level 85, 90, se vier devagar, aguenta tranquilo sem gastar muito. Nesta cave vocês irão encontrar tanto minotauros warlocks, quanto ghosts e royal dragons. Os royal dragons vocês irão enfrentar nas pontas da cave. No miolo só não tem royal dragon. Acompanhe o vídeo aí para vocês estarem conhecendo a cave e ver quanto é possível fazer de gold nela em 30 minutos. E se você não é inscrito no canal, não esquece de estar se inscrevendo aí, ativando o sininho, para não estar perdendo nenhuma notificação. Valeu, um forte abraço e tamo junto! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música 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 Música